Oi, eu sou o Otávio. Oi, eu sou a Júlia. E hoje, a pedido dos nossos inscritos, a gente vai explicar como se faz um vídeo. É a ideia de minhas amigas, né? É, as amigas dela, elas não são inscritas, não? Eu não sei. Bom, então, o pessoal pediu pra gente falar como é que faz, se grava um vídeo de Minecraft, né? É, e depois a gente vai fazer um como instalar mod. Isso, é. Pra gravar os vídeos de Minecraft, a gente tá usando aqui o Linux. A Júlia joga o Minecraft no Linux. E aí, a gente usa esse programinha aqui, que é o Kazan. Então, vou mostrar como é que instala. A gente aqui tá usando o Debian. Então, no Debian, eu tenho aqui esse gerenciador de pacotes, o Synaptic. Então, eu vim aqui, também é um gerenciador de pacotes. Ou você pode escrever aqui, ó, Synaptic. E aí, você acha ele. E aqui, você pode pesquisar. Então, eu entrei no Synaptic, né? Ele pediu minha senha. Aí, eu pesquiso o Kazan. E ele tá aqui. E aí, é... O que que é o Kazan? Ele é um aplicativo de Screencast. Screencast é isso, né? Gravar a tela. E screenshot. O screenshot é uma foto da tela. Criado com o Design em Mente. Então, para lá. E ele já grava em... Ele já grava em MP4. E... Só que eu não vou conseguir mostrar as configurações dele, porque ele agora tá gravando. Mas ele grava em MP4. E você pode colocar nas configurações... Vou colocar aqui, ó. As configurações que eu tô usando. Talvez na frente da Julia, não, né? Talvez aqui, assim. Agora aqui, as configurações... As configurações que a gente tá usando é... O H.264 e... As configurações que a gente tá usando é gravando o vídeo no formato H.264, que é o MP4. E 15 frames por segundo, porque 15 frames tem sido o suficiente. Pelo menos pra esses Screencasts, assim. Pra jogo, talvez, você queira aumentar. Depende também da performance do seu computador e tal. Mas a gente tá gravando assim. Então a gente roda o Kazan, ele fica gravando. E aí a gente joga, roda o jogo normalmente. Não tem muita dificuldade, né? Não. Acho que a dificuldade é assim. É você tá com o jogo instalado funcionando bem no seu computador e tal. A gente usa o nosso perfil aqui, dois carneiros. Quando a gente vai jogar online, você tem que usar um perfil seu, né? E não um forge. Não é isso? E aí a Julia vai mostrar como é o Build Battle. Pra jogar o Build Battle, ela se conectou no servidor... Hypixel. Hypixel. Que era hypixel.net. Isso. Pesquisa no Google. É, o que a gente fez, a gente... Aqui, ó. É, mc.hypixel.net. É. O que a gente fez foi olhar os vídeos de um pessoal jogando. Acho que a Julia Mine Girl joga nesse aqui, né? E aí a gente viu lá que apareceu o Hypixel.net lá. E a gente falou, ah, legal. De repente esse é um servidor legal. E aí a gente tá usando ele também. Ok? Então é isso. Valeu. Agora é minha vez. Mas eu acho que eu vou deixar o fiscal mesmo. Tá bom. Minha vez. Oi. 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 Oi, gente. Agora é minha vez, gente. De estrear. Então, gente. Aqui. Vocês estão vendo aqui. Tá aqui, né? Mas tá escrito, não é possível conectar o servidor. Mas qualquer coisa, a gente vai jogar vlogs. Tá bom? Mas conectou aqui, gente. Olha. É isso aqui. É isso aqui. Eu tenho uma surpresa aqui. Tá. Tá, tá, tá. Ó, ó, ó. Meu Deus. Olha que isso que é essa. É porque eu tava cansada da minha, né, gente. Olha. E a minha tá bonitinha de pandinha. Ó, bonitinha. E, gente. Vocês viram? Eu tô jogando aqui no Hypixel. Ó, que massa aí. Mas não tem só o Build Battle. Tem vários outros jogos legais aqui, sabe? Tem o Build Battle de time. Tá? E aqui, ó. Pra convidar um, você aperta barra, invite e o nome do player. Porque tá o nickname, né? Do player. E daí tem vários jogos, assim, legal. Então, eu já tô avisando que se bugar. Desculpa, mas a internet aqui em casa tá podre. Podre. Às vezes. Então, se bugar aqui, tá? Ó, eu fui a primeira a entrar no server. Uh! Tá, gente. Então, aqui na caminheta é Return to Lobby. E se você não quiser jogar no tema dali, você aperta barra lobby com dois Bs e Y. Um pulso pra, né? Voltar pro lobby. E você pode ir de novo que não vai, né? Então, gente. Aqui tá os temas. Você pode ir... Esqueci botando, né? Então, aqui é o relógio de pulso, gente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o pulso. Um relógio. Um, 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 um. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Salão. Um, um, tá. Ó, primeiro, né? A gente vai fazer o relógio. Aqui. Acho que aqui tá bom. É. Vai ser um pouco grande. Porque o tema não é braço ou pulso, né? Acho que tem como aumentar um aqui. E... Bip, bu, 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 bu. E bu, e bu, 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 bu. Bup, bu, bu. Tô cheia dos bup. Ó. Andei aqui. Aqui. Tá vendo, gente? Legal. Ó, vai ser... E é isso aqui. Uh. Parece um olho. Uh, 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 uh. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. A gente tentou. Eu não sou muito boa nisso. Eu não ganho. Sempre. Né? Mas eu já ganhei, tá? Não digam que eu não ganhei. Porque eu já ganhei. Sim, senhor. Tá? Não vai dizer que eu nunca ganhei, né? Um... Relato de pulso. Ai, gente. Eu vou dizer pra vocês que... Pra você botar o... A tradução em português ali. Vocês... Então, vai dar essa estrelinha aqui. Options. Daí... Aqui. Aqui é Language. E você seleciona. Daí tem português. Tá? E... Daí aparece o termo em português. Aqui. E tem como você trocar o chão também, tá? Gente. Eu vou explicar isso pra vocês já já. Vou mostrar. Gente. E eu vou dizer... Pra quem tem dúvida. De... Tipo... Como joga esse Minecraft aí. Tá? Então, tipo... É muito fácil. Se você joga Roblox. Você sabe como jogar, gente. Você sabe, sabe, sabe. Sabe muito bem. É o seguinte. É... 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 O... É muito simples. Ó. Gente do céu. Que braço. Acho que eu posso tirar um daqui, né? Eu... Então. Pra ir pra frente, você usa o... W. Pra ir pra... Trás, você usa o S. Pra... Esqueci. Pra ir pra... Direita, eu acho. É, pra ir pra direita, você usa o D. O D, tá, gente? E pra ir pra esquerda, você usa o A. Tá? Agora, pra pular... Pra pular, você usa o espaço. E pra voar, você aperta rapidinho. O espaço, né? Eu não gostei do meu relógio. Acho que pode deixar... Sim. Tipo, uma mãozinha. Agora. Então, ir pra... É... Ir rapidinho. Sabe? Pra ir... Correr, né? Digamos assim. Você aperta... Esqueci. Pra correr, você aperta o W assim, ó. Duas vezes rapidinho. Que nem pra voar, assim. Mas voar é só no criativo. Tá? Pra voar... É... E pra baixar, assim, ó. Pra você... Tipo, você tá voando. Você quer descer. Você aperta o Shift. E pra baixar, é a mesma coisa. Tipo, daí você vai mais lento. Quando aperta o Shift, tá? É isso, gente. Só isso. E daí você me explica. Só porque a outra amiga minha... Também pediu como jogar Minecraft. Certo? Certo. Pronto. Então, esse é meu relógio, gente. Eu não gostei muito. Tá? Meu relógio de pulso. Tá? Ficou parecendo o olho. Eu admito. Oh! Good. Eu gostei. Ó. É de ouro. Ó. Ó. Que ricão. Não. 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 Eu vou dar o... Porque isso aqui. É relógio de parede. Relógio de parede. É pulso. Uh. Good. Tá good. Acho que ninguém fez no braço, que nem eu. Mas ficou esquisito. Ui! Gente, tem uma técnica. Quando você quer se esconder, você vai aqui, ó. Ó. Entendeu? Quando você... Ó. Ah, não. Isso aqui é Minecraft. Nice. Não é nem de pulso, né, galera? Por favor. Ó. Isso tá ok. Tá ok. Ó. 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 É um ok também, gente. Ó. Ó. Eu gosto de jogar. Minecraft. Não. Super por favor. Por favor. Por. Fa. Por. Isso aqui. Gente, isso aqui é um buraco. Tá? Isso aqui é um buraco. Meu Deus do céu. Eu fiquei em sétimo com vinte e quatro pontos. Eu disse pra vocês que eu não sou muito bom, né? Mas isso aqui não é nem um relógio. Para. De pulso. Uh, 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 uh. De pulso. Tá, gente? Então. Ó. Eu vou jogar mais uma. Hum. Que? Eu sei lá. Dependendo do tempo da partida. Vai ser pelo menos umas três ou quatro, né? Não sei. Mas, gente. Eu adoro pijabé. Tá? Vem cá. A guia real. Não sei o que que é. Barra de chocolate. Cartela de areia. Redstone. Urso! Eu acho que vai ser barra de chocolate. Não. Bear. Ei. Então, gente. Como é que a gente faz um bear? Como é que faz um bear? Bom. Primeiro, vamos fazer a cabeça. Isso aqui não. A gente vai fazer a patinha. Uh. Uh. Não. Isso aqui. Acho que tem que aumentar um. e para cima também. E aí. Não. 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 Se é para ficar assim, uma patona? Não, né? Pelo amor. Deus. Acho que eu posso fazer uma pata só assim mesmo. Acho que eu posso aumentar uma aqui. para... Para... Isso aqui. Legal. Agora, a gente vai fazer o corpo do osso. Que vai ser até aqui. Mais ou menos. Aqui. Tem meio? Não. E... E... Para... Gente, o tempo não... Não é muito top, não. Fé varia. Um, dois... Tá. Eu vou fazer aqui, tá? E vou botar mais dois aqui. Um. Um, dois. Certo, certo. Ai, gente. Não quero. Ó, já estou ensinando, gente. Ó. É assim. E... Duas vezes. Porque ele pegou e disse, você tem certeza. E depois você bota de... E é com bar, tá? E, gente. Quero saber qual é o bar. Tem um bar. Ou é uma... Tipo um papel escrito coisas. Porque aqui no meu é um papel escrito coisas. Ó. Foi a terceira pessoa. Gente, eu adoro ficar aqui, ó. No meu cantinho. Ó, ó, ó. Tipo, é uma mesinha assim, ó. Ó, ó, ó. Um, 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 um. Então, gente. Vamos esperar aqui. Sai fora, meu cantinho. Ah, o menino pegou meu canto. Abacaxi. Como deixar lá. Com recreio. Tetris. Recreio. Ai, recreio. Acho que vai ser abacaxi. Xiii. Esse abacaxi tá certo. Abacaxi. A gente vai fazer o abacaxi. Lento. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Olha. Que cor bonita pra abacaxi. Gente, eu tô quase chorando aqui. Meu Deus. É porque às vezes quando eu sou louquinha assim, sabe? Eu dou umas choradas. Aqui, não. Só um pouquinho. Temeu. Temeu. Meu Deus. Temeu. Gente, depois a gente troca o chão e tampa os buracos, tá? E tampa. Uh. Gente, o bed bed é difícil, mas é divertido. Tá? Tá, tá. Não vem dizer que é... Hum, é fácil demais. Eu tô mais divertido. Aham, Maria Braga. Só que é divertido sim. Senhor. Gente, eu vou contar pra vocês. Tá mó frio aqui em Brasília. Bem frio. Ai, gente. Mas eu tô de férias. Por isso que eu tô gravando numa segunda. Tá. Mas eu não tô gravando vídeo. Porque a vida tá difícil. Por exemplo, antes de ontem eu caí do cavalo. Eu ia gravar, né? Mas tava doído tanto. Porque eu não... Eu ia pedir pro papai ir pra gravar, só que... Né? Caí, doeu, tá? Então não rolou. Tá? Tá certo. É. Certo. Então, gente. Hum. 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 Não sei. Tá louquinha. Júli, tá louca. 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 Gente, tudo bem aqui deixar isso. Porque aqui já é a parte final, tá? Daí depois de cobrir isso aqui é só a gente preencher. Hum. 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 Tem que ter um meio. Tem meio. Tem meio. Tá certo, gente. Então, como tem meio, a gente vai fazer a coroa. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. quando vocês tem que já ter uma ideia assim quando verem o tema vocês tem que já ter uma idéia assim de como fazer o tema gente esse é o meu abacaxi tá ficou bem gorducho eu acho que eu posso tentar fazer pra cá também né eu acho é verdade a gente falta segundos segundos oi vai rápido julia vai ser um negócio rápida isso só mais um eu tenho medo de não ficar legal as coisas que eu faço é isso aqui é o meu abacaxi tá gente dando mas faltam só dois segundos então vou modificar isso aqui parece que você adora então vou dar o pulpizinho não vou me esconder não isso aqui é meu meu abacaxi ai gente gude por favor olha que coisa fofa ta fete de areia nessa mas tudo bem que isso hein não é site por favor ai menina que susto eu quero que eu é pegou a mão o ok porque eu lembro é um bachete um 1 o mais ou menos o mais ou menos o o ok ok é que é é casa do bop esponja gente Abre a porta, dois abacaxis, gostei, 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 essa ficou fofa, gostei, gostei, cortei bols,ди, ele não é bols, ai good good muito muito a casa, é a casa dobtch, e da casa do bumbus I groceries, gente olha a cara dele, deus, coitado, dando gid podcast Ei, deixa eu sentar, revir a cadeira, sai fora. Ok, né? Era a minha cadeira. Pegou a minha cadeira e eu tô morrendo de frio porque eu esqueci de botar o casaco. Ai ai, tá um pouco assim, né? Não, mereceu. Eu fiquei em 8. Mas ficou muito fofo esse. Gostei. Então, acho que só mais uma. Não faz mal, né? Por favor. Só mais comente 4 e 3 e meia. Eu fui a terceira pessoa a chegar do server. Tá bom? Meu Deus de um menino pokémon. Menino, me dá seu pokémon. Me dá. Me dá sua blusa. Livro, sofá, bicicleta, dragil, sorvete. Onde é isso? 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 Ice and cream. Onde é isso? É um gelo, meio que... Tá, como é que a gente vai fazer casquinha... Acho que eu queria um bloco escuro, mas não é tanto. Acho que pode ser disso aqui, arenito. Agora a gente vai pegar isso, isso, isso. Ok, isso aqui é creme, chocolate, negócio. Gente, eu não gostei muito desse bloco. Mas vai ser isso, tá? Tá bem feio, tá mais... Mais ou menos, né? Bem, mais ou menos. Tá muito feio isso aqui. Tá certo. Gente, se vocês tiverem ouvido alguma coisa é porque tá cheio de carro lá fora, tá? Acho que tem um caminhão lá fora. Acho que tem, né? Tem um caminhão lá fora. Gente, a minha casquinha tá pronta. Agora a gente vai botar sorvete em si. Acho que pode ser um antes, né? Da casquinha. Pra ficar... Que casquinha gostosa. Eu não gosto de casquinha de sorvete, gente. Confesso. Confessando com Júlia. Primeira confessão. Júlia não gosta da casquinha de sorvete. Desculpa, mas é verdade. É verdade o que estou dizendo. Dizem que eu não gosto de casquinha de sorvete. É verdade. Meu Deus! Gente, entre esses sorvetes aqui, o único sabor que eu gosto é o de creme. Tá. Mas não é o meu favorito. Tá. Porque o meu favorito é de flacos. Flacos. Gente, a gente vai botar uma cerejinha aqui. Deixa eu pegar aqui certo. Aqui. 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 E... Meu sorvete fica aí. Não. Eu acho que eu posso deixar... Eu vou deixar ela pra frente, não. Deixa aqui. Vai ficar assim. Pronto. Pronto. Agora a gente vai pegar... Creme de madeira escura. Pronto, gente. Meu sorvete. Gostojo. Eu não vou fazer picolé porque é picolé. Sorvete. Tá. Ó, ó, ó. Olha. Tem sorvete ali de sei lá o que. Gente, eu já vi um sorvete vermelho, mas eu não sei o que que é. Não sei. Gente, uma dica pra você fazer o vídeo é deixar um copo de água cheinho do seu lado. Dicas de Julia. Tá. Gente, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Adoro ficar aqui, ó. Tipo, só rainha pra... Tô espetando. Sem sorvete dos outros. Porque só rainha eu quero sorvete. Quatorze. Três. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Um. 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 Um sorvete de taça com frutos. Opa. Good. Não é porque mais é muito good. Um. 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 Mas estou ok Gostei Gente, dá uma alegria Ok, porque dá uma alegria e o cara é rosa, né? Meu Deus do céu Você está segura desse ok aí, né? O que é aquilo? Gente, porfa, isso vai gostar de lá, velho Lindo Eu fiquei grata Eu fiquei grata Ok Gente, vamos dar tchau Tá Vou dar tchau aqui F5, F5 Então, gente Deixem-nos like, né? Curtem Curtam, compartilhem E se inscrevam Se você não for inscrito Ok? Diga para seus amigos Como que faz a vida Como que você vai fazer um vídeo desse bopo de copo cheio de água, né? Só que eu bebi metade Então, gente Comentem Se vocês querem mais vídeo de battle Deixem um like também Se vocês querem mais vídeo de battle Deixem um dislike Se vocês não querem mais vídeo de battle Tá bom? Mas eu sugiro que vocês não deixem um dislike Tá? E se inscrevam Se você não for inscrito Tem que fazer isso, tá? Tchau